Olá amigos, graças a todos, tudo bem com vocês meus amores? Eu estou bem, eu sou Ledenir Oliveira do canal Ledenir Oliveira, plantas e artesanatos, eu acrescentei plantas e artesanatos agora ao nome do canal. Bom, feliz Páscoa a todos e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e o vídeo de hoje serão três projetos, tá bom meus amores? Vamos lá, vamos fazer esses três projetos juntamente comigo? Eu quero desejar a todos também um domingo abençoado e beijinho, vamos lá para o vídeo. Bom, o nosso primeiro projeto é o projeto da Maísa Saraiva, do canal Cantinho das Flores e Orquídeas, que eu a chamo carinhosamente de Mai. Ela fez uma pergunta, né? Ela fez uma pergunta, você tem um vaso de barro? E eu respondo, Mai, eu tenho, mas eu tenho um pouquinho, mas o pouquinho que eu tenho eu vou mostrar para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. Gente que ainda não conhece o canal da Maísa, que eu acho impossível, né? Cantinho das Flores e Orquídeas, vão lá conhecer, vocês vão gostar muito, tá? E se você assim gostar, se inscreva no canal dela, tá bom? Esse aqui é um filtro, filtro de barro e a parte de cima, aqui ó, desenhei uma flor, plantei aqui a calangue orgialis, que nós chamamos de colher de cobre, ela tá bem grande, olha só que linda, tem até umas terrinhas aqui, ó, que ela fica embaixo de algumas plantas, essa é a parte de baixo do filtro e essa é a parte, perdão, essa é a parte de cima, gente, essa é a parte de cima do filtro. E essa aqui é a parte de baixo do filtro, aí eu plantei aqui essa rosa do deserto, aqui eu pintei ele e fiz esse desenho, os moranguinhos. Essa minha rosa do deserto, ela tá sem flores, gente, ela encheu de botões, mas abortou todos devido a muita chuva aqui onde eu moro. Eu vou fazer uma adubação ainda hoje nela. Olha só, aqui dentro te mostrar um detalhe, ó, onde tem, ó, uma mudinha de aranto, essa planta é terrível, cai uma mudinha, uma rosetinha à toa e se forma uma muda. Olha só, então essa é a parte de baixo do filtro de barro e essa é a parte de cima, meus amores. Então vamos lá, vou mostrar mais alguns. É pouquíssimo que eu tenho, mas os poucos que eu tenho eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar aqui, ó. Essa aqui, esse aqui é um vasinho de barro, essa aqui é onde tava a minha chave anda, eu tenho vergonha de mostrar que ela tá horrível, mas eu acabei de cortar, tá? Eu cortei tem poucos dias, cortei a haste floral dela, tava ficando muito maltratada, puxando toda a força dela. E eu tive que replantá-la, né, tem pouco tempo. Então ficou assim. Tá aqui mais um vasinho, olha mais, mais um vasinho, esse vasinho vermelho, plantado aqui meu tapete de rainha, olha só, um vasinho vermelho. E tenho esse aqui, gente, ó, esse vasinho aqui eu fiz tem algum tempo, né, mas plantei tem pouco tempo. Fiz esse mini jardim aqui nele. Coloquei esse cedo, que eu acredito ser um cedo que ainda até hoje não consigo identificar. Tá aqui o meu cedo Bolianus, né, com florzinha. Tá aqui minha Polidonis, tem a casinha, tem um cacto aqui atrás. A minha pequena perle. Tá aqui a Vitor Klemm, que eu acho que é graptovelha, né, eu não sei muito bem, depois tem que dar uma olhada na identificação. Essa aqui é uma paraguaense. E lá, ó, tentei imitar, ó, um gramadozinho entre as pedras. Olha só como ficou. Espero que vocês gostem, meus amores. Olha só. E tem aqui, gente, ó, a minha mini panelinha de barro, tá? Ó, com esse mini jardim aqui, ó. Aqui tem um pouquinho de cada coisa. Olha, tem cedos, vários tipos de cedos. Olha só. Ó, deixa eu botar assim. Tá um pouco escuro. Mas então é isso. Tá bom, meus amores? Tá? Eu vou deixar em aberto também esse desafio, assim como os três projetos. Falei desafio, mas é projeto. Assim como os três projetos, eu vou deixar todos os três em aberto, pra quem quiser fazer, tá bom? Não vou convidar pessoas específicas, tá? Vai estar em aberto pra quem quiser fazer. Mas eu vou mostrar mais dois vasinhos ainda que eu tenho. Esse aqui é também um vaso de barro. Tá aqui com mais uma rosa do deserto. Olha só. Mais uma rosa do deserto. E com esses cactuzinhos plantados ao redor. Tirei aqui o matinho, olha. E é mais um vaso de barro. Vamos dar mais uma olhada. E mais umzinho. Eu tenho mais essa bacia de barro, né? Com essa rosa do deserto. Essa bacia de barro com essa rosa do deserto aqui. Tinha bastante plantas aqui. Eu tirei algumas. Pode ver que tá meio vazia. Mas eu vou voltar a replantar nela. Tenho também esse outro vaso de barro aqui. Olha esse outro vaso de barro. Grande, ele é bem grande. Olha só. Vou nem tirar ele do canto, não. Ele tá precisando pintar. Olha só. Tem aqui nele plantado essa calangue. Ó, que coisa linda. Tem também plantado nele. Essa pórtula carafra. Tem esse cinésio grassíssimo, né? Tem esse cinésio aqui. Tem essas monadênio. Essa. Essa outra aqui. E tem uma mini ali, uma bem pequenininha. Olha só, gente, que fofurice. Esse trevinho. Tem também aqui, ó. Plantado. Essa. Juvena, né? Essa aloe juvena. E tem outras plantinhas pequenas. Tem ali também, ó. Orelha de elefante. E tem outras plantinhas pequenininhas. Eu vou plantar mais, gente, nele. Que ele é um vaso bem grande, né? Um pouquinho. Cabe mais plantas. Então, eu vou botar mais algumas outras espécies ali. Tá, ó. Ele é bem grande. Vou colocar mais outras espécies nele. Vou mostrar, então, pra vocês. Mais um vaso de barro que eu tenho. Que tá plantado uma jade. Olha só. Então, é isso. Olha. Mais um vaso de barro. Plantado. Essa minha jade. Ela tá se jogando pra frente. Mas eu vou ajeitar ela mais pra trás, gente. Ela tá. Tem que chegar lá um pouquinho mais pra trás. Pra ela ficar um pouquinho mais ereta. Olha só o desenho. Então, é isso, meus amores. Então, agora vamos para o próximo projeto. Tá? E mais uma vez eu repito. Que eu vou deixar esses três projetos em aberto. Pra quem quiser fazer. Tá bom? Sinta-se à vontade. Sinta-se convidado por mim pra fazer. Tá bom, meus amores? Amores, e esse é o projeto da Sildene, do canal Meu Mundo Verde. Ela criou esse projeto. Criar, né? Ou fazer vasos com carinhas divertidas. Sildene. Aqui, meu amor. Que eu criei. Olha só. Só foram dois vasinhos. Gente, eu comprei esses vasos. Vou mostrar pra vocês. Todos os dois são brancos. Tá? Eu deixei aqui a parte de trás. Que eu vou colocar pendurado. Então, eu comprei esses dois vasinhos. Brancos. Tá? Tintei um de amarelo-limão. E fiz essa carinha aqui, ó. Tá até encostado aqui, gente, ó. Numa garrafa. Pra eu engravar. Porque ele tá caindo pra frente. Então. Olha, eu coloquei esse sedunzinho aqui, ó. Que eu não sei nem a ideia desse sedun. Tá? Ele é gordinho. Muito gordinho mesmo. E fiz essa carinha aqui, olha. O sol tá atrapalhando um pouquinho, né? Tá dando reflexo aqui. Mas eu acho que vai dar pra vocês verem legal. Olha só. Fiz essa carinha. Tá um pouco escuro. Fiz essa carinha aqui. Essa carinha maluca. Olha só. Sildene. Eu espero que você goste, meu amor. E... Gente, quem ainda não conhece o canal da Sildene, é Meu Mundo Verde. Sildene é um amor de pessoa. Sildene é uma benção. Tem um canal com muitas... Tá? Criatividades. Tem um canal maravilhoso. Vai lá conhecer o canal da Sildene. Quem ainda se inscreveu, se inscreva lá. Se você gostar do conteúdo dela, tá bom? E eu fiz esse azul aqui também. Sildene, olha. Branco também. Porém, eu plantei... E acabei de plantar, gente. Essa... Replantei aqui. Olha só. Essa... Deu do Ega, né? Olha só que fofurice. Pena que não tem nenhuma flor aberta pra mostrar pra vocês. Tá? Mas eu fiz essa carinha aqui, ó. Essa carinha maluca aqui, ó. Essa carinha divertida. Gente... É... Pra esse... Projeto, eu também não vou desafiar ninguém específico. Eu vou deixar em aberto. Quem quiser fazer, tá? Está em aberto. Fique à vontade. Pode fazer. É maravilhoso você desenhar assim. Os vazinhos. Eu até queria... Eu confesso pra vocês que eu queria um vazinho liso. Por isso que eu fiz só dois. Porque... O preço tava bom dos vazos? Tava um precinho bom. Mas... Eu só fiz dois. Eu comprei dois pra fazer. Porque não tinha vazio liso. Só assim, ó. E esses assim pra desenhar é um pouquinho chato. A gente consegue desenhar. Mas é um pouquinho chato. Né? Um pouquinho enjoado de desenhar assim. Então, eu só criei essas duas carinhas, Silvene. Tá? E vou deixar em aberto, tá? Ela criou... Ela criou... Esse projeto. Desafiou a gente lá do grupo falando sobre plantas. Tá bom? E eu vou estender a quem quiser fazer. Vou deixar em aberto pra quem quiser fazer. Pode fazer. Tá bom? É muito gostoso desenhar essas carinhas malucas. Essas carinhas divertidas. Tá? Ela... Vai lá no canal pra vocês verem. Eu vou deixar até o link do canal dela. Ela fez vasos lindos com carinhas divertidíssimas. Muito. Amei. Tá? E eu só criei esses dois. Pintei esse de azul turquesa e esse de amarelo limão. Tá? Espero que vocês gostem. Tá bom, meus amores? Beijo a todos e vamos para o próximo projeto. Esse é o terceiro projeto, que é da Jô Batista. Quem ainda não conhece o canal da Jô Batista, vai lá conhecer. Também é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa linda. Uma pessoa muito divertida. Tá bom, meus amores? Vai lá conhecer. Se você gostar do conteúdo do canal dela, se inscreva. Tá bom? E esse projeto é Vasos Alternativo. Tá? Mais um projeto que eu vou deixar em aberto. Tá? Vou deixar em aberto pra quem quiser fazer. Tá? Que possa lá fazer esse projeto. Olha só. Que é plantar em panelas de alumínio e leiteiras, né? Então, eu fiz, eu fiz, eu já tenho plantado aqui, ó. Jô, eu tenho plantado aqui há algum tempo, tá? Há alguns meses. Eu fiz essa chaleira, né? Acho que todos aqui conhecem. Quem ainda não conhece, vai lá no meu vídeo, pra você ver. Eu fiz essa chaleira, tá? Plantei essa McDougall. Essa aqui, gente, tá toda manchadinha, porque eu tô batendo remédio nela, porque tá com conchonilha. Aí, tá toda manchadinha. Vou tentar focar aqui pra vocês, ó. Toda manchadinha essa daqui. Essas aqui, não. Essas aqui tão livres delas. Mora no mesmo, da mesma chaleira. Mas essa daqui, que tá cheia de conchonilha, que eu estou combatendo, tá? Até, ó, as mudinhas da ponta tem, ó. Eu estou combatendo. Mas, eu fiz essa chaleira e plantei essa McDougall. Tá aqui essa girafinha, ó. Essa é a zeladora dessa chaleira. Olha só, meus amores. E aqui, gente, eu decapitei essa minha maunaloa, né? É o nome. Enrola a língua pra falar, né? Maunaloa. Agora, eu acho que acertei. Eu decapitei ela, porque ela tava ficando pescoçuda. E parece que no tronco, assim, parece que tava dando algum fungo, alguma coisa. Eu cortei, mas não tava escuro. Por fora tava marcado. Por dentro não tinha marca nenhuma, não tinha nada. Então, eu decapitei e plantei aqui, ó, nessa leiteira. Olha. Jô, meu amor, eu espero que você goste da minha leiteira. Olha só. Espero que vocês também gostem da minha leiteira, né? Eu, gente, tá escuro. Né? O sol fica vai e vem, tá meio nublado. Aí, quando vê só, ele vem muito forte, bate aqui, faz sombra. Mas, eu vou mostrar pra vocês também outras leiteiras que eu tenho plantadas. Mas, não fui eu que desenhei, nem pintei, não. Elas já vieram pintadas. Vou mostrar pra vocês. Né? A gente tá falando com vocês que eu tinha decapitado. Eu decapitei, sim. E tá aqui, linda. Tá reagindo. Né? Tá reagindo, graças a Deus. Tá ficando fixa já na terra. Quer dizer, que tá criando raiz. Né? E vamos que vamos, né? Agora, vamos lá. Vou mostrar pra vocês as outras leiteiras. Vocês já até conhecem meus outros vasos alternativos, né? Olha só. Essa leiteira aqui que tem esse desenho dessa vaquinha. Não foi eu que fiz. Ela já veio assim. Tá bem alto, gente. Tá bem alto. Então, eu vou mostrar pra vocês lá no alto. Olha. Ó. Essa aqui também vocês conhecem, que é com esse cacto aqui, ó. Essa leiteira também. Esses são os meus vasos alternativos. Mais um vaso alternativo. Ela tava no meio das outras plantas, ó. Tem até que limpar. Mais um vaso alternativo. Bom, também tem outros vasos alternativos, mas que vocês já conhecem, né? Que são leiteiras de alumínio e panela. Panela, panela mesmo. Eu não tenho. Eu tenho panela de barro, mas panela de alumínio eu não tenho. Jô, eu espero que você goste. Tá bom? E quem não conhece, mais uma vez eu peço, vai lá conhecer o canal da Jô. Tá bom, meus amores? É Jô Batista. Ela é uma benção. E eu quero... Agradecer a todos que me assistiram até aqui. Muito obrigado. Você que acabou de chegar no meu canal, que se inscreveu, seja bem-vindo. Você que só visualiza e Deus continue abençoando a sua vida. Tá? Você que me assistiu até aqui. Tá? Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Você que já tá comigo há algum tempo. E Deus continue te abençoando poderosamente. Tá bom? Beijo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.